Aprezado Ernesto Araújo, Relações Exteriores, meu querido General Augusto Heleno, um grande homem no qual eu confio plenamente nos momentos mais difíceis que tenho passado no Brasil. Além da sua vida militar, assim como a minha, uma pessoa extremamente equilibrada, que nos ajuda nos momentos difíceis a encontrar o Norte. Aprezada Tereza Cristina, agrônoma, nossa ministra da Agricultura, muito preocupada com as questões comerciais que, por vezes, nos assombra, mas ela, com toda certeza, como em vezes anteriores, tem buscado também o caminho certo. Temos problemas, vamos resolver alguns aqui nos Estados Unidos com uma questão da soja. Aprezado Marcos, nosso querido astronauta Marcos Pontes, viveu muito tempo aqui nos Estados Unidos, um orgulho para nós, no Hemisfério Sul, nosso único astronauta, ministro da Ciência e Tecnologia. Aprezado Almirante Bento, ministro das Minas e Energia. Passou há pouco, durante todo o Carnaval em Toronto, tratando das questões voltadas à sua pasta aqui no Canadá. Mais algum? Não, não é? E saudar os dois senadores aqui presentes. O TRADE, Mato Grosso do Sul, em especial aqui, o Roberto Rocha, do Estado do Maranhão, que colaborou e muito para que esse acordo, há pouco assinado, sobre o Centro Nacional de Alcântara, tornasse uma realidade. Agora, acredito que a grande transformação no Brasil vem pelas mãos de Deus. Primeiro, por ele estar vivo, depois de um atentado ainda não elucidado. E depois, um outro milagre, por ocasião das eleições, que o povo brasileiro, muito parecido com o povo americano, um povo conservador, temente a Deus, portanto, cristão, e que não aceitava mais, lá, diferentemente daqui, nesse aspecto, o crescimento da esquerda e o exemplo negativo da Venezuela, de maneira bastante forte, se fez presente por ocasião das eleições. Confesso que conheci o senhor Donald Trump por ocasião das prévias e, quando ele, então, começou a sofrer ataques da mídia, fake news, eu gostaria, ou melhor, direi para ele amanhã, que há dois anos antes eu já sofria a mesma coisa no Brasil, que a esquerda, lá atrás, enxergou a potencialidade nossa. E o milagre das eleições, como o Paulo Guedes bem disse aqui, gastamos menos de um milhão de dólares por ocasião das eleições, tínhamos o fake news contra, grande parte da mídia brasileira, também contra nós, não tínhamos tempo de televisão e só arranjamos um partido político seis meses antes. Porque a política no Brasil, eu acredito que ela tem muito a melhorar, mas a guinada da esquerda para o centro-direito fez a diferença no Brasil. O povo cansou-se da velha política, cansou-se daquela política do toma-lá-da-cá, das negociações e do péssimo exemplo dos governos do PT, materializados às pessoas de Lula e Dilma Rousseff. Governos que, antes de tudo, eram anti-americanos. Mas não culpo apenas eles. Nas últimas décadas, era tradição no Brasil, me desculpem a sinceridade, não podemos fugir dela, afinal de contas, o lema da minha campanha foi baseado no João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, era tradição no Brasil eleger presidentes, de mãos dadas com a corrupção e inimigos dos Estados Unidos. Hoje, os senhores têm um presidente que é amigo dos Estados Unidos, que admira esse país maravilhoso e quer, sim, aprofundar não só apenas laços de amizades, bem como as mais variadas negociações. O Brasil tem um potencial enorme. Precisamos de bons parceiros. Temos no mundo todo alguns bons parceiros, mas acredito que, de forma especial, estou aqui estendendo minhas mãos e tenho certeza que Trump fará o mesmo amanhã para que essa parceria se faça cada vez mais presente em nosso meio. Como Paulo Guedes disse há pouco aqui, faltou apenas dizer o nome, eu também sou o admirador de Ronald Reagan, onde ele dizia que o povo é que tem que conduzir o Estado e não o contrário. E as políticas de Paulo Guedes, apesar de conhecê-lo há questão de um ano e pouco, apenas, foi basicamente um amor à primeira vista, na questão econômica, obviamente. Não sou homofóbico, não. Mas essa aproximação, essa comunhão de ideias fortaleceu a nossa campanha e fortalece no momento o Brasil. Devemos, então, dar graças a Deus pela mudança da ideologia presente até pouco tempo no Brasil. Pensamos no bem-estar do nosso povo. Queremos um Brasil grande, assim como Trump, e vocês, com toda certeza, querem uma América grande. Uma das coisas que me fez também alavancar as nossas eleições foi depois de uma passagem pelo Estado de Israel. Poderia citar outros países, mas, olhando Israel, como estive lá a primeira vez, eu conversava com os brasileiros e dizia, olhe o que eles não têm e veja o que eles são. Agora, voltando para nós, olhe o que nós temos e veja o que nós não somos. Onde está o erro? Então, em função disso também, alavancamos a nossa política. Como disse há pouco, o povo americano, os Estados Unidos, sempre foi inspirador para mim em grande parte das decisões que tomei. E essa vinda aqui hoje e amanhã com Trump, com toda certeza, nós estaremos materializando o que nós queremos. O Brasil tem muito a oferecer e eu gostaria muito de fazer parcerias, muito mais do que assinado agora há pouco, sobre o Centro de Lançamento de Alcântara. Nas mais variadas áreas, mineralogia, agricultura, biodiversidade, temos uma imensidão a ser descoberta em nossa Amazônia e gostaríamos muito de ter a parceria desse Estado, o qual eu admiro. Então, o que eu tenho a dizer aos senhores? O Brasil mudou, tanto é que os senhores estão aqui. E nós estamos prontos para ouvi-los de modo que possamos chegar a um bom entendimento para que as políticas adotadas por nós tragam paz e prosperidade para o Brasil e para os Estados Unidos. Temos alguns assuntos que estamos trabalhando em conjunto, reconhecendo, obviamente, a capacidade econômica, bélica, entre outras, dos Estados Unidos. Temos que resolver a questão da nossa Venezuela. A Venezuela não pode continuar da maneira que se encontra. Aquele povo tem que ser libertado. E acreditamos e contamos, obviamente, com apoio norte-americano para que esse objetivo seja alcançado. Juntos, podemos fazer muito. E essa união, até pela proximidade, Brasil e Estados Unidos, pode ter certeza, alavancaremos mais ainda, não só a nossa economia, bem como os valores que, ao longo dos últimos anos, foram deixados para trás. Acreditamos na família, acreditamos em Deus, somos contra o politicamente correto, não queremos a ideologia de gênero e queremos, sim, um mundo de paz e liberdade. Mas, para isso, devemos trabalhar e trabalhar duro para que esses objetivos sejam realmente alcançados. E, com essa parceria, tenho certeza que chegaremos no objetivo final. Então, dizer a todos vocês, apesar da minha experiência no Executivo, mas muito bem assessorada por 22 ministros que falam entre si, nós acreditamos no Brasil. Agora, só podemos acreditar no Brasil, de fato, se tivermos bons amigos e bons parceiros. E, aqui hoje, temos um pela frente. A todos vocês, meu muito obrigado, em especial pela recepção. E tenho certeza que chegaremos nesse objetivo e, amanhã, será um grande encontro com o senhor Donald Trump. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.